Estagiário! Vamos começar com essas aqui, a zona de perigo. E tu não fez aposta, né? É, tem que fazer aposta, mano. Mas eu não sei qual aposta fazer, cara. Vou abrir uma pra soltar aqui. Fala uma aposta aí pra fazer. Eu botaria nas próximas 20, vai vir que tem vermelho. Tem vermelho nas 20? Estamos bem ali, ué. Toma essa aí, terceira chave que falaram aí. Bonita, bonita. Bonita, bonita. E balança, e balança. Passou a AWP já? Essa Glock é bonitinha, velho. Essa Glock é maneira, essa Glock dá pra usar. É a mesma, cara. Não, olha outra que passou, cara. Essa aqui, cara. A Glock tem uma chance dela vir rara, tá ligado? Se tiver uma parada nela. É a estrela. Passou por nós aí, passou nada, passou... Opa! 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 Luvinha, vamo, velho! Luvinha, vamo, cara! Já paga aposta, já paga aposta! Paga aposta! Paga aposta, já vem com aposta. Já paga minha aposta que eu ganhei. Carro, né? Apostei. Despeita aí, cara! Ruizinho! Ruizinho, Alain! 0-23, mano, tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Tá bom pra caralho, cara. Eu já tive uma luva dessa, cara. Lembra? Já tive uma luva dessa. É verdade, mano. Essa é uma luva horrorosa, mas é bonita. Agora tirou na caixa e ela ficou mais bonita. Pô, a gente tá pandalão dentro, Alain. Tem que confiar, velho. Confia, Brasileirinho. Eu falei pra vocês, cara. 0-23? Ai, cara. Vai, que escamado. Era do Alain, cara. Poxa, roxa. Ah! Parou, 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 parou! Vamos! Opa! Caralho, tá bonita, tá? 0-4-3, filho. Tá bonita, bonita. Mas tem o seu valor, pô. Tem o seu valor. Tem desgaste só ali do carregador só. É, tem o seu valor. O pente alongado? Queria um negocinho aqui rosa. Queria um negocinho rosa? Vai ser muito caro isso aí, né? Ih, mano. Opa! Vai, vai! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Os caras zicou, hein? Que caro, mano. O que que passou perto que eu não vi? A minha quadra, assim, sei lá. A outra quantidade é chamada Jovoso. Jovoso. Oito. Opa! Vamos, velho! Tá bonita, hein, mano! Bonita! 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 É isso aí, ó. É isso aí, ó. O tablet vai falar alguma coisa. Mas aí, ela não tá toda fugida, não, mano. É pra 0,32. O desenho dela. Acho que é o brilho. Que porra. Não funciona. Não funciona, cara. É feio que testei uma. Opa! 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 Tá cagado, hein? Vamos, 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 vamos. Mais uma luvinha, velho. Mais uma luvinha, velho. Mais uma luvinha, velho. Bonita, bonita, bonita. Irmão, o que importa é que tenha o seu valor. Vou te falar uma parada. 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 10.000 luvas pra tu tirar, tu tirou um perfex. Vai rolar na mão. Olha lá. Zero. Sim. Irmão, o que importa. Não, mas eu sei que conseguiu ser mais feio que a outra mesmo, mano. Ah, mas a outra é bonita, cara. Ah, isso aí é pra trocar, pô. Isso aqui é pra aproveitar. É, meu valor dela. Vê quanto vale isso aí. Pô, deve valer 1.000 e poucos, hein? Já paga! Acho que não vale a divisão, não. Deve valer uns 900, eu acho. Deixa eu ver. Falaram que é 1.200 e 1.400. Aí, ó. 1.100. É acima dos 1.000, ó. Tá bom. Menos a 12. Mas isso é bom. Mas a 12 também... É... É bom... Não é boa por dinheiro. Opa! Vamos, velho! Nômade! Nômade! Olha aí, mano! Nômade! Azul! Nômade! Maneira! Bonita! Bonita, bonita! Bonita! Boa porra! 0.34! Nômadezera! E o churrasco? Vai pagar quando? Agora vem churrasco, filho! Eu não sei nem qual é a faca Nômade, como é a animação dela, velho! Aquela do TRK, tá ligado? É que o TRK usava, que ele meio que machucou da mão. É aquela lá... Deve ter uns 4.000 descontos essa faca aqui, né? Não sei, mano! Eu acho que é mais! Em qual float? Ela é... Ela deve ter estando em rampas, é isso? É 34, o padrão é 7.3 e o... Vou ter 42! R$ 750,00! R$ 750,00! Exato! Pinguim, mas essa aí não tem aquela safadeza não? De bagulho raro? É, então! Tem que ver essa porra depois! Tem não, tem não! Tem que ficar mais azul! R$ 69! R$ 750,00! R$ 750,00! Porra! Tá sabendo legal, hein, Barra! O Spyder, inclusive, daqui a pouco tá abrindo caixa aí também! É, você revirou... Eu acabei de abrir a primeira, só queria dizer isso aí! Vê o que, vê o que! Ui, passou! Na nada, né, cara? Meu Deus, cara! Vai, 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 vai! Não! Não sei se eu vou abrir mais! Ah, rola, mano! Meu Deus! Quase que parou na nossa M4, velho! Calança, Vitinho! Ah, beleza! É verdade! Ninguém só soluça uma vez! Vou na 1! Ninguém só soluça uma vez, cara! Tá falando muita merda aí! Vou na 1! Vou na 1! Passou já uma! Passou, passou, passou! Venha, 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 venha! Nossa! Cara, o que eu vou fazer de contratinho... Estômago, é isso! Ele tá mandando a gente! Ele tá mutado, hein! Fogo mutado! Ó! 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 É! Bonito! Bonito! 003! Essa aqui tá bonita mesmo! Eu vou usar essa aqui, inclusive! Pra quem fala que é perder dinheiro, tu consegue vender por 50% do preço na hora, tá ligado? Se o Alan vendesse tudo por 50%, ele não perderia um real, tá ligado? Ah, ele não perderia dinheiro! Mas se eu vendo, se eu porra... Opa! Opa! Chegou! Code! Talonzinha! Talonzinha, porra! Boa, porra! Boa, mano! Boa, mano! Code demais, porra! Tênero rei da faca, velho! Cara, essa talon é maneira, velho! É porque eu abro que é de ferro, mas a talon é uma faca maneira, porra! Mas, é talon, porra! Moleque, eu tô vendo aqui que a gente não vai conseguir terminar hoje de abrir tanta caixa! Vai ter que fazer o segundo tempo amanhã! Para que eu não tenho tchau pra viva amanhã, porra! Tá maluco! É muita caixa, mano! Muita! A gente foi falando assim, vamos abrir quantas? Caralho! Essas exageraram também, né? No número! Era pra abrir 100, porra! Ah, ficou... Ah, mano! Ai, moleque! Caralho! Pô, isso foi sacanagem, tá? Foi muita sacanagem, mano! Vai, Denis! Não acredita nela! Vou deixar uma pra amanhã! Deixei quarentinha pra amanhã! 44! Ih, Godi! Boa, Denis! Bela pistola! Qual o floatzinho ali? 0-4-1, ela é... Acho que já é bem desgraçado, mas tá bonita, hein? Boa, boa pistola, velho! Glockzinho é God, velho! God demais! Pô, essa Glockzinha aí não é barata não, hein? Não é não, não é não! Esse é o 100zinho, eu acho! Não? Pô, mas... Alvin tava trocando de arma, pô! Humilhei na CS Hill e humilhei na Fapu Day! CS Hill? A gente tava jogando aqui agora! Caralho, mano! A RD falou! Essa foi fácil, Alvinho! O Alvin pegou o refém e levou, filho! Eu achava que tinha que levar dois reféns! A RD, tu sabe... Porra, tu sabia subir na... Cara, eu nem lembro como é que era o CS de refém! Nunca soube, a RD! Nunca soube, a RD! O polícia era o TR, né? O polícia era o TR, mais ou menos! Ah! Oh, God! Tá novinha, moleque! Ele é caro, tá? 0-0-1, moleque! Caríssima, moleque! Nossa, mano! Estouro, estouro! Vamos, velho! Ah, mas deixa eu ver! Será que é estouro? Ah, pra essa USP é estouro, porra! Tá aqui, ó! Tá nos 300 reais! Entre 200 e 300! Cuboso! Segura aí! Pfff! Cara! Existe! Se o CS... Se o CS... Se o CS... Tem que flopar muito! Tem que flopar muito, mano! Mas tipo assim, o CS é um dos jogos mais difíceis de flopar porque ele tem alto e baixo, né? Mas... Porque, mano, a Valve tenta constantemente foder o jogo! Tipo assim... Dota tem TI, os bagulho e... E a Valve caga! O CS... O... O CS não flopa, tá ligado? Lançar em um jogo novo? Mas, por exemplo, se lançarem o CS Global Offensive 2, tu não leva essas skins pra lá? Não vai lançar! Vai lançar a Source, que pode acontecer de melhorar algumas skins, ficarem mais bonitas e elas começarem a valer mais! Ah, mas tu leva as skins junto! Não! O que eu tô falando é... Lançar o CS Source aí, né? Não, não! A Source é tipo... Ele vai mudar uma parada de dentro do CS, tá ligado? Qualidade gráfica! Opa! 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 Cheguei na hora certa! Opa! 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 Estourou! Estourou o bilhete! Estourou muito! Só isso! Ah, Denerzão! Você passou dos 10k! Você passou dos 10k, Denerzão! Ah! 1900 reais! 1900 reais, Denerzão! Pegamos no Danjito, rapaziada! Boa, porra! Caralho! Muito foda, porra! A gente falou, cara! Confira! É isso, porra! É isso, porra! E luva foda, mano! Luva maneiraça, porra! Ai, Denerzão! Estamos juntos, cacete! Vamos! Vamos, velho! Caralho, moleque! Feliz homem, você é louco! Vamos, velho! Vamos, velho! Camargo! Tchau, tchau.